E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então configurar a nossa câmera para o evento. Vou mostrar aqui para vocês, já ticar aqui as configurações que eu usaria para um evento, já deixei pré-configurado. Vou explicar cada uma dessas opções aqui para vocês. A primeira delas, e muita gente me pergunta, Cesar, tu faz vídeo sobre o modo AV, sobre o modo TV, por que tu usa modo manual no evento? Vou explicar aqui para vocês. Não é que eu uso modo manual ou que eu pregue algum outro tipo de modo, pessoal. O que eu prego é que a gente, em um evento, esqueça a câmera para se fotografar. E a gente só consegue fazer isso se a gente tiver um tipo de automatismo que faça as compensações. Como eu vou colocar o meu flash em cima aqui da minha câmera e o meu flash não vai se trabalhar com o modo manual, ou seja, eu vou trabalhar com TTL no meu flash, eu prefiro deixar a minha câmera em modo manual, porque eu não vou mexer mais nessa câmera ao longo do evento, a não ser que eu precise de mais ou menos abertura, que seria a profundidade de campo. Aqui, por exemplo, quando eu quero desfocar o fundo, que é normalmente como eu trabalho ao longo dos meus eventos, com f2.8, que me dá bastante ambientação. Mas algumas vezes, em algumas cenas, pessoal, eu vou precisar de um f4, por exemplo, para fazer algum tipo de protocolar com padrinhos, algum tipo de foto com ferradura. Então, a única configuração na minha câmera que eu vou alterar basicamente é se eu quero mais foco ou desfoque. A velocidade, pessoal, vocês têm que entender uma coisa. Independentemente da lente que vocês estiverem usando, vocês vão ter que usar 1 barra 160. Vou explicar melhor isso para vocês. Na verdade, o que a gente tem que fazer aqui é o seguinte. A velocidade ideal para vocês trabalharem, pessoal, é o dobro do tamanho da lente de vocês. O que eu quero dizer com isso? Se vocês estão com uma lente 35mm, o dobro seria 70. Então, a gente vai trabalhar com 80. Eu tenho uma 24, César. Então, eu vou trabalhar com 1 barra 60. Ah, eu estou trabalhando com 50mm. Eu vou ter que trabalhar com pelo menos 1 barra 100. E se vocês não quiserem se incomodar ao longo de um evento, por exemplo, vocês estão com uma 18-55, vocês estão com uma 17-50, com uma 24-70, vocês podem deixar em 1 barra 125, que vocês não vão se incomodar e vocês não vão precisar se preocupar com isso ao longo do evento. Qual é a diferença, César, entre 1 barra 125 e 1 barra 80? Quando vocês estão com 1 barra 80, vocês têm mais ambientação. Isso é bem importante dentro dos eventos. Por essa razão, pessoal, eu procuro, sim, sempre estar um pouquinho de olho na questão da minha velocidade, justamente para ou não fazer borrão de movimento ou para conseguir mais ambientação na minha cena. Só tem um detalhe aqui. Aqui eu estou lidando com uma câmera full frame. Se vocês não sabem o que isso significa, provavelmente a câmera de vocês é um modelo APS-C, porque dificilmente alguém que tem uma câmera full frame não sabe o que isso significa. Por essa razão, pessoal, na câmera full frame, vocês têm uma coisa que a gente chama o fator de corte. Isso influencia na velocidade que vocês vão utilizar. César, eu não sei muito bem do que você está falando, então eu vou explicar rapidamente aqui para vocês. Se vocês são usuários Canon, você sempre tem que pegar a milimetragem da lente de vocês, por exemplo, 24 milímetros, e multiplicar por 1.6. Este vai dar um valor, vai ser aproximadamente uns 35 milímetros, estou chutando aqui de cabeça, e é a partir desse valor que você tem que calcular o dobro da velocidade. Porque o fator de corte no sensor, pessoal, ele influencia isso. Por exemplo, 1.50 milímetros num corpo APS-C, para um usuário Nikon, equivale a 75 milímetros. Ou seja, a velocidade que vocês teriam que trabalhar seria 1.160 se vocês estiverem com o corpo APS-C. Se vocês estiverem, por exemplo, com o corpo full frame, bastaria vocês fazerem o dobro da velocidade e ser um barra 100. O meu f, pessoal, eu sempre procuro trabalhar com o menor f que a minha lente me possibilita, justamente porque eu sempre quero mais ambientação no evento. Obviamente que um f2.8 não é o mesmo ponto que se chama o ponto doce da lente, ponto de ouro, que seria, por exemplo, um f5.6, onde se teria mais qualidade, porém o meu cliente nunca vai reparar isso. O que ele vai reparar é que se eu fizer as fotos em 5.6, eu não tenho ambientação dentro dos meus eventos. Então, o grande truque aqui, para resumir a nossa história é, vocês têm que pensar mais ou menos na velocidade de vocês. Isso é uma vantagem para quem trabalha com lente fixa. Por exemplo, se eu fosse fotografar apenas com a minha 35 milímetros, eu deixaria 1.80 e eu não pensaria mais nessa questão aqui ao longo do evento. Se eu estou trabalhando com a minha lente zoom e eu não quero me incomodar, eu coloco o máximo da minha lente zoom. Se ela é uma... Se o máximo dela é 55, 18,55, eu calculo 55 e vou trabalhar com pelo menos o dobro de 55, se eu não quero me incomodar ao longo do evento. O meu f, eu trabalho com a possibilidade máxima da minha lente, por isso também no nosso vídeo de equipamento eu falo um pouquinho sobre a questão da escolha da lente, a importância de vocês terem uma lente 2.8, não que vocês não possam trabalhar com uma lente do kit. E o grande segredo para a gente fotografar o evento, pessoal, é vocês chegarem no evento, fazerem essas duas configurações aqui, a velocidade e o F, e vocês descobrirem dentro do evento qual é o ISO em que vocês conseguem praticamente ter uma ambientação como se vocês não precisassem do flash. Por que esse ponto aqui é muito importante? Porque isso aqui, pessoal, vai garantir a ambientação do evento de vocês. Então, eu não me importo como eu vou colocar o meu bichinho aqui em cima em trabalhar com ISOs mais altos, pessoal. E vou dizer para vocês que a minha média entre eventos gira entre 1.000 e 2.500, às vezes 13.200 dentro de um evento. Não tenham medo de trabalhar com essa variação de ISO, não importa a câmera que vocês tenham. Vocês precisam dar ambientação para os eventos de vocês, para que as fotos não fiquem com cara de flash. Confie em mim, confie em quem já fez 1.000.000 de eventos e as pessoas sempre adoram as minhas fotos. Não caiam na falácia de fazer eventos com ISOs muito baixos, imaginando que as fotos de vocês vão ter mais qualidade. A gente vai falar isso ao longo do curso, mas o ideal é que, num evento, eu não penso em ISO menos de 800, porque algumas vezes eu quero vir aqui e fazer essa redução e eu não ter que me preocupar com a questão do meu ISO. Ou se eu precisar um pouquinho mais de profundidade de campo, eu também não quero pensar mais no meu ISO. Então, eu sempre coloco o meu ISO como se eu não precisasse, praticamente não precisasse mais usar o flash e daí eu deixo que, quando eu venho e faço configurações, como, por exemplo, mexer na minha questão, no meu F ou na minha velocidade, que o meu TTL do flash faça essas compensações. E aqui a gente vai entrar no segundo detalhe, porque aqui a gente tem essas configurações e a câmera não vai mexer sob nenhuma hipótese nessas configurações que a gente fez. O que vai começar a acontecer? Quem vai começar a contar, pessoal, vai ser o nosso flash, que é o que a gente vai ver agora aqui no vídeo. Bom, pessoal, dentro do nosso flash, independentemente do modelo que vocês tenham, vocês vão ter que procurar a forma TTL. Na Nikon, às vezes, vai ser ITTL. Há outras siglas em outros flashes, mas o importante é que vocês encontrem a sigla TTL, que é o modo automático da gente trabalhar com o flash. Todos os flashes também, pessoal, possuem um botãozinho mais menos, que é o que a gente chama o botão de compensação da exposição do flash. Alguns flashes, basta com que vocês mexam o botão direcional que vai mudar essa compensação. No caso do meu YN600, eu tenho que apertar no botãozinho de mais e menos para eu poder compensar para mais ou para menos a questão do meu flash. Ou seja, eu trabalho com a minha câmera daquela forma como eu mostrei para vocês e eu praticamente não mexo mais na câmera ao longo do meu evento e eu só vou calcular a minha potência baseado no TTL do meu flash que vai fazer o automatismo. Como todo e qualquer automatismo, pessoal, ele depende da gente entender o fotômetro. Não vou explicar aqui para vocês a questão da fotometria, até porque no nosso curso vai ter vídeo somente sobre essa questão de fotometria, mas a grande questão é a seguinte, sempre que vocês forem fotografar pessoas com roupas claras em que o miolo da lente de vocês, vocês enxerguem que é claro, vocês têm que pensar o fotômetro de vocês de mais 7 até mais 1.3, às vezes mais 1.7. Sempre que vocês estiverem fotografando pessoas com tons escuros, roupas escuras, roupas pretas, a gente vai estar trabalhando em menos 1.3, menos 1, menos 0.7. É bacana a gente saber disso porque a gente pode se antecipar antes de fazer a foto e ao longo do evento é difícil vocês pedirem para a pessoa para repetir a foto. se vocês estão com dúvida pessoal, vocês podem deixar o fotômetro no zero, mas vocês já vão ter que saber que na pós-produção e é o que a gente não quer, vocês terão que fazer muitas compensações especialmente na questão de realces e exposição do Lightroom. Mas, se vocês já percebem que o ambiente tem muitos tons médios, tons cinzas, as pessoas estão com roupas coloridas porque as roupas coloridas em geral elas não são nem muito claras nem muito escuras. Vocês têm que fazer esse balanço. Ah, aquele vermelho está mais para o escuro ou mais para claro. Se tiver um tom mais ou menos médio, vocês vão trabalhar apenas com de menos 3 a mais 3. E este é o segredo para se trabalhar com TTL com o flash pessoal. O zoom vai depender pessoal do tipo de lente que vocês estiverem. Por exemplo, eu posso deixar em zoom automático se a minha lente for uma lente zoom porque daí eu vou mudar o zoom da minha lente e o zoom do meu flash vai se alterar automaticamente. Agora, se eu não tenho, por exemplo, eu já tenho, eu só vou usar uma lente 35 é importante que eu deixe aqui em 35mm para a luz do flash abranger todas as pessoas que vocês estão olhando dentro do visor da câmera de vocês. E por último pessoal, eu vou explicar para vocês por que que eu uso esse meu acessório aqui e ele tem duas partes ele tem um lado prata e ele tem um lado branco. Eu vou utilizar o seu lado branco quando eu tiver paredes claras teto claro para rebater porque a minha luz rebatida ela vai ser a minha luz principal e essa minha luz aqui ela vai servir como preenchimento. Eu vou usar o meu lado prata pessoal quando eu estiver um teto de madeira escuro quando eu não tiver onde rebater porque daí eu transformo a potência do meu flash e isso aqui só mexe na potência não vai mexer com a dureza ou suavidade do flash como muita gente aí diz. eu tenho mais potência na minha cabeça de flash que antes seria deste tamanho aqui e a essa distância da minha lente. Quando eu levanto isso e eu coloco essa cabeça de flash aqui para cima o tamanho da minha fonte fica muito maior e a distância da minha lente também é muito maior. Ou seja eu tenho muito mais contraste eu tenho muito mais tridimensionalidade e eu tenho uma fonte de luz que se transforma em uma fonte mais suave do que essa fonte diretamente aqui dentro do flash. Não adianta também vocês baixarem isso aqui do flash imaginando que a luz vai ficar mais suave porque isso aqui só mexe com o zoom do flash de vocês pessoal e aquela rabetinha branca se eu estou usando essa minha outra rabeta branca aqui não há nenhum tipo de necessidade de vocês trabalharem dessa forma aqui isso aqui pessoal dessa maneira aqui rebate no flash isso aqui é só para criar um quadradinho no olho das pessoas porque não é a mesma coisa do preenchimento que eu tenho com essa minha outra abinha aqui ou o preenchimento que vai me mandar essa outra abinha aqui. em termos de captura é basicamente assim que eu vou trabalhar dentro dos meus eventos isso praticamente todos agora se eu estiver num evento em que eu possa rebater o meu flash a 45 para trás ou a 45 para o outro lado às vezes 45 completamente para trás a gente vai ver que ao longo do curso que essas outras possibilidades podem se tornar mais interessantes do que o que a gente tem aqui na nossa rabetinha que o que a gente tem aqui que o que a gente tem aqui tem aqui Amém.